Fala galera, beleza? Meu Nino Nogueira aqui falando pra você com mais um vídeo Uma dica de desmontagem aqui pra você não ter um prejuízo grande Beleza? Então presta atenção Não fica olhando pra minha camisa amassada não Que o ferro quebrou, beleza? Eu vou soltar Eu vou soltar essa lanterna aqui Beleza? E vou estar mostrando pra vocês uma dica Muito bacana Elas são dois parafusos, mostra aqui São esses dois parafusos aqui Esse E esse Mostrar aqui direitinho pra você É estranho, é feio o parafuso A cabeça dele, mas serve com uma torquinha Aqui Uma torquinha T30 Você coloca aqui Ou até mesmo a fenda, bota a T30 Aqui, encaixou Fogou, até mesmo a chave de fenda Você enfoga aqui, beleza? Vou soltar os parafusos Bota aí Aí a gente solta o parafusos Qual é a atitude da gente É puxar ela pra cá Porque na maioria das lanternas Tem a travinha a gente puxando pra cá Mas essa aqui É diferente Se você puxar pra cá Você vai quebrar a lanterna Então vai ter um pré-juiz grande Aqui pra você soltar ela é pro lado Empurrou pro lado Por quê? Chega aí Já tirei o chicotezinho aqui pra mostrar pra vocês Por quê? Essa pecinha aqui Redondinha Encaixa aqui Essas duas peças Ela encaixa Ela entra encaixada Então se você puxar Se você puxar Você vai quebrar Esse encaixezinho aqui da lanterna Então ela não vai encaixar mais Vai ficar vibrando Vai ficar batendo Então o cliente vai exigir outra lanterna pra você Então tenha cuidado Pra colocar Mesma coisa Vou botar aqui do ladinho Eu vou pro lado Pra tirar Eu vou pro lado Não puxa Se puxar Vai quebrar E se quebrar Já era É outra Beleza? Então fica com essa dica aí O chicotezinho Eu vou vir lá pra dentro Porque eu já tenho tirado Eu tô Resolvendo esse problema aqui Terminando de resolver Então a dica é essa Não quer ter prejuízo aqui A barota Toda a barota é assim Não puxa Olha os ladrinhos Se tá certo Ela tem uma boa O chicotezinho Só apertar o pulo Puxar Acabou Beleza? Se gostou da dica Deixa teu joinha Se for alguma dúvida Escreve aí no comentário Se tem oferta pra doar Pode mandar aí pra mim Valeu Tchau